Lá, 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 lá... Não, não consigo evitar Seu amor se faz presente em minha mente Não é fácil de viver sem Deus carinho Sei que não é fácil recuar O jeito é mesmo me pegar pra te amar Para outra vez chorar, sorrir, cantar A sinistra pode até me censurar Por querer eliminar o que é seu Por ter medo de tentar de novo Tem que vir devagar O corpo machucado O meu corpo fechado O meu coração Me bate mais forte, mais complexo Puxar o pé Eu não sei o que é Pois é bem o que é Só sei que tu é Muita mais que mulher Talvez muito mais Não será a segunda vez Não será a segunda vez Não será a segunda vez Vamos lá. 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 Música Em CIDADE NO BRASIL Quem irá pousar em teu destino, e depois morrer de teu amor? Aí, mas quem virá? Me pergunta toda hora, e a resposta é o silêncio. Que atravessa a madrugada, vem meu novo amor. Vou deixar a casa aberta, já escuto os teus passos, procurando meu abrigo. Vem que o sol raiou, os jardins estão florindo. Tudo faz pressentimento, este é o tempo ansiado, de se ter felicidade. O sol raiou, o sol raiou, o sol raiou. Vem que o sol raiou, o sol raiou. Vem que o sol raiou, o sol raiou. 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 É tão bom cantar o lá Lá, 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 iá, 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 iá Lá, lá, iá, iá, iá Vamos renascer, vamos renascer da ciência Não dá de voar, por exemplo Um calor das mãos unida Na cabeça um grande enredo A ala de compositores Mandaram o samba de ternido Cabocha, samba, ronco e carro, trano, viola e pandeiro No meio da quadra, pela madrugada, o senhor bate-deiro Samba na avenida de azul e branco é nosso papel Mostrando o povo que o peço do samba é em Vila Isabel Samba na avenida de azul e branco é nosso papel Mostrando o povo que o peço do samba é em Vila Isabel Tão bonita 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 É a mais linda magia, o mar de poesia, de sedução, ora que é, é o maior dos mistérios, é o nosso caso mais sério. É a mais linda magia, o mar de poesia, de sedução, ora que é o fundamento que existe na relação, essa ideia briga uma vez no meu coração. Desamensa, simples e briga, são coisas barais, que abalam a nossa estrutura e nos tiram a paz. Para o amor florescer, o mais importante é acender, só assim não tem que virão, alegrando o nosso bebê. Sorria para o seu amor, que na mente tem a ele só, e a vida em si mesmo, que agora existe muito mais. Sorria para o seu amor, que na mente tem a ele só, e a vida em si mesmo, que agora existe muito mais. Sorria para o seu amor, que na mente tem a ele só, e a mais linda magia, o mar de poesia, de sedução, ora que é, é o maior dos mistérios. Sorria para o seu amor, que na mente tem a ele só, e a mais linda magia, o mar de poesia, de sedução, ora que é, é o amor que está sozinho, também guardadinho. Sorria para o seu amor, que na mente tem a ele só, e a mais linda magia, o mar de poesia, de sedução, ora que é, é o amor que está sozinho, também guardadinho. Juízo, saiba meu amor, que nunca me apaixonado, nessa vida o juízo, é de você que eu preciso, em meu peito, em meu peito existe meu socorro, e do lado esquerdo, e no cantinho, do meu peração, Pega um furo de carinho, é um amor que tá sozinho, pra me guardar vinho, na espera da mão de paixão, por favor venha correndo, será que você não está vendo, a minha alegria é demais, bem logo estou atensivo, Se não saio da linha, nem perco o compasso, talvez perco o juízo, saiba meu amor, que nunca me apaixonado, nessa vida o juízo, é de você que eu preciso, Você estou em boa companhia, eu que chegava em casa, sempre ao longo do dia, não quero lembrar, do tempo que foi da orgia, Eu tô me apaixonado, nessa vida o juízo, é de você que eu preciso, é de você que eu preciso, é de você que eu preciso, é de você que eu preciso. A circunstância que eu preciso, é de você 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 que eu preciso, é de A calentada de ração divina Sacrificamente o acreditante O que eu me lembro 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 A substância que me pode A calidade que fascina O que eu me lembro O que eu me lembro A calentada de ração A calentada de ração Então, simplesmente uma felice Que não é de coração Quero ter pensado que o João da Cate E me calhar dessa tradição adiante E nos da peresia Vem novamente brilhar Vem buscar confiança Por causa da esperança Vem me deixar mais me desculpa Vem lá nessa tradição Quero ter pensado que a tradição Em mim Vem buscar a tradição também Com a aixão Quero ter pensado que a tradição Em mim Vem buscar a tradição também Com a aixão Vem buscar a tradição também Vem buscar a tradição também Vem buscar a tradição também São passos de vinais Preste atenção porque Tenho muito pra ensinar Eu sou apenas depressão de uma cordura cordular Peço licença, acho que já se foram pra dizer que também sou Um dos poetas do samba Que também sou um dos poetas do samba Se for por um lugar, você já pode me ver Eu compro sério dever, ser defensor do povo pro meu lado Vem de estar aqui e ali, em qualquer plano Que você pode ser E ouvir o teu canso a me deu Até quando desapareceu Até quando desapareceu Até quando desapareceu Até quando desapareceu O pior já passou Nosso romance vai e vem Você é feliz e eu também Tentos planos a competizar Dividindo o mesmo querer Sendo assim você vai me amar Do jeitinho eu amo você Vamos reconstruir nosso lar Nosso lar Temos que abrigar Nosso amor Nosso amor E uma chuva de lutar E derramadas sobre nós O pedaço trata de zavar Mas o pior já passou Nosso romance vai e vem Eu sem você Eu sem você eu não sou ninguém Nossa luz não irá se apagar Nosso sonho não vai acordar Nosso amor vai seguir Tudo bem Nossa luz não irá se apagar Nosso sonho não vai acordar Nosso amor vai seguir Tudo bem O pior já passou Nosso romance vai e vem Você é feliz e eu também Tentos planos a competizar Dividindo o mesmo querer Sendo assim você vai me amar Do jeitinho eu amo você Vamos reconstruir nosso lar Que é esse lar Temos que abrigar Nosso amor Desse amor E uma chuva de evó E derramadas sobre nós E nosso dedo de zavar Mas o pior já passou Nosso romance vai e vem Eu sem você eu não sou ninguém Nossa luz não irá se apagar Nosso sonho não vai acordar Nosso amor vai seguir Tudo bem Nossa luz não irá se apagar Nosso sonho não vai acordar Nosso amor vai seguir Tudo bem Nosso amor vai seguir Tudo bem O pior já passou Nosso amor vai seguir Tudo bem O pior já passou Nosso amor vai seguir tudo bem Nossa amor vai seguir tudo bem